Música 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 Ah, grandes super heróis Como vão? Bom Esse vídeo de hoje eu trago mais um tema Mais uma vez dedicado a Batman Como vocês podem ver pela minha camisa, né? Dedicado Mais uma vez ao nosso querido Batman Nosso homem, você e você E eu vou aproveitar também Para fazer outro jabazinho também Eu também já vou pedir aqui É... É... Já me adianta me pedir Para o seguinte Nesses períodos de pandemia Nessa quarentena, né? Chegamos agora em julho, já está no quinto mês, né? Logicamente se pegue para a gente Ficar em casa, né? Vai ser certo que a gente fique em casa, né? Mas tem gente que precisa Precisamente sair de casa Precisamente os que trabalham Na... Na área difícil que é a saúde pública, né? Os profissionais de saúde, né? Ou que vai trabalhar nesses comércios como as patarias, né? Ou no supermercado, né? Que são as únicas coisas que têm se aberto Ainda que, ok Já começaram... Já começaram... E eu começo aqui minha... Faço aqui minha... Minha divulgação, né? Minha divulgação sem pretensão comercial nenhuma Apenas com uma utilidade pública Das máscaras de proteção Que... Que... Vanessa... Uma pessoa conhecida no WhatsApp Pra fabrica, né? Eu vou deixar passar aqui umas... Uns... Algumas... Algumas imagens pra vocês Saberem como é que é o trabalho dela E se tiver interesse, vou deixar também Um telefone aqui na descrição do WhatsApp O... Inclusive tem o tema de Batman Tem umas de Batman que são bem bacanas Vocês vão gostar Com certeza vai... 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 Vai gostar Um... Um super-herói, assim De Batman Eu... Com certeza vocês vão adorar Pra quem aqui em Natal Ela cobra 6 reais Um preço bem modesto, né? Pra quem tiver interesse Um pouquinho em Natal Mas... Tem... Mas... Mesmo... Vai ser... Tanto ponto ruim Que esses jovens tem Dá pra se ver alguma coisa positiva neles? É... Que vai ser a graça de cereja no bolo Então... Vamos lá então Para... Questão Mas pra concluir então Então... Para... Então fechar mesmo aqui De vez agora Fechar de vez Desses cinco Que eu elegi, né? Dos... Dos... Que eu... Eu elegi dos que eu... Dos onze que eu anotei, né? Porque eu só elegi esses cinco, né? Não... Ela tem coisas ainda mais piores, né? Como... Como... Como os próximos Coisas G2, né? Ele tem essas coisas... Dá pra não... É... Dá pra dizer que esse filme tem alguns pontos positivos? Pelo menos... Vem ver se deu uma grande humildade ser ruim? Posso responder que sim Eu... Sim Poucos... Que... Ok... Não... 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 São os periçados Mas ainda dá pra ver alguns pontos De pontos positivos Anotei dois Pelo menos... Há dois... Pelo menos... Que... São... Ainda que... Ainda que insuficientes Mas pelo menos São os que foram bem aproveitados Esses filmes que... John Schumacher dirigiu Bom... O primeiro que eu posso destacar É que John Schumacher Conseguiu aproveitar muito bem É... Por exemplo... Alguns atores remanescentes De Tim Bando Que... Estiverem... É... Que foram os jocos que ele dirigiu Esses dois no caso Que eu sou do que eu me refiro É... Dos que já... Já até faleceram Não são mais vivos É no caso O Michael Goke Que foi responsável pelo papel Tudo rodando no Alfred Ele manteve, né O John Schumacher dirigiu O que foi até bom O que foi até legal Foi que ele... Ai... Pai... Ele... Desempilmeia... Todo... O arco narrativo dele, né A importância dele Foi bom ter mantido, né E... Além do Michael Goke Ele também manteve O outro ator Também remanescentes Enquanto tinha estagiante Também seguiu seu universo cinematográfico O Pat Hegel Que foi responsável Pelo papel Do... 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 Mas nesse aspecto, dá pra dizer que foi bem assertivo manter os atores que estavam indo bem no Sr. J. Burton, o que dá pra notar realmente que teve esse grande desafio, que foi bom de tentar manter o universo que eu já estava estabelecido, e isso ficou muito a soma que o diretor Burton teve, que foi uma instância que ele teria pecado na mão. E o outro, que foi um ponto positivo, também um dos poucos que pode destacar, um ponto positivo, essa cerveja no bolo, que pode destacar, é pra maneira de produzir o Robin na história, a sua introdução do Robin. Parece que, assim, desde o Sr. J. Burton, ele já vinha pensando em incluir o Robin. O Robin já estava pensando em Batman e Retorno, mas aí acabou sendo ignorado, mas acabou sendo concluído realmente nesse filme que o Joe Schumacher introduziu, e manteve toda a sua origem como o Dick Grayson, o primeiro nesse manto. É. Muito ilusionado, o primeiro nesse manto, como o Dick Grayson, e também trouxe muito bem todo o seu arco de origem em Batman Eternamente. Ok que em Batman e Robin não foram desperdícios, né? Que foi muito bem representado pelo Chris O'Donnell, que fez um trabalho até que excelente no primeiro, no segundo, o coitado ficou meio perdido, né? E depois do fiasco de Batman e Robin, o coitado ficou com a carreira bem prejudicada, né? Nunca mais se trouxe outros filmes importantes, era a imagem da carreira, depois que o filme foi um fracasso. O mesmo que também pode dizer, pode dizer, o cara coitado da Alicia Silva Schumacher, que na época estava... Era uma atriz também evidente, assim, estava... O artista era... O artista era um dos filmes mais nicho... Mais político, mais teen, mais juvenil. E foi esse cara para representar a batiga desse filme. Que também ficou tão chique, o Matzak também não se recuperou, mas... Também deixou de... Deixou de fazer grandes filmes, abandonou a carreira atual, atualmente ela se dedica a outras coisas. E depois alguns foram conseguindo... E aos poucos foram conseguindo tomar a carreira, né? Depois que o fiasco de Batman e Robin, né? O Robert Schumacher depois posteriormente dirigiu outros filmes bons, né? Ainda dirigiu outros... Outros bons filmes... Filmes... Filmes ontem, né? Fora desse meu meio, meio extremo, aquela temática mais clara, apesar do que ele já costumava dirigir, né? Filmes bons depois disso, fosse que eu retomando a carreira. Ele que... Em meio de duas semanas que faleceu, né? Já tava... Tava com... 81 anos... É, 81 anos e ele já tá... Entendeu? Não, eu tava com 80 anos. Tava... Tava... Tava uns três sem... Sem fazer... Sem... Sem estar envolvido em nenhum fume novo, porque tá... Ele virou um problema... Problemas de saúde. Aí ele faleceu, né? O que, de certa forma, esse mesmo que eu tô fazendo aqui não deixa de ser um... Um tributo ao... Ao diretor que, da sua forma meio torta, contribuiu com a história do Batman no cinema, né? Da sua forma ainda aqui torta, né? Falando assim, né? Se dá pra ignorar, né? De...de...de...de... Deicou a sua... A sua contribuição, né? Enfim, terminei por aqui mais um mais velho canal, vou deixar aqui para você me acompanhar, eu vou deixar meu twitter, meu instagram, meu facebook, também os links da página do cinema com super herói lá no facebook, então vou deixar também umas contas que eu recentemente abri nos aplicativos do tik tok e do kawaii, onde lá eu faço uns vídeos bem legais, bem curiosos, aí eu também, meus stories também muito divertidos que eu também fiz, eu acho interessante para vocês verem, minha companhia por lá, se você gostou desse vídeo que eu acabei de falar, acabei aqui de comentar e aqui de falar, e se você era aquele que teve uma boa elegança desses filmes que Josh Marker dirigiu, pode comentar aqui em baixo, o que é necessário, é uma troca de informações, se você, olha, só por favor, não xingue, velhas palavras. Ora isso, vou terminando por aqui, parota e avante, e aos amplos jantos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho You became the light on the dark side of me Love remains a drug that's the iron of the pill But did you know that when it snows My eyes become loud and the light that you shine can't be seen Baby, I'm like a thing to a kiss from a rose on the grave Ooh, the more I get a few strangers it feels, yeah And now that your rose is in bloom A light hits the gloom on the grave There is so much a man can tell you So much he can say You remain my power, my pleasure, my pain Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me he's unhealthy, baby But did you know that when it snows My eyes become light and the light that you shine can't be seen Baby, I convey you to a kiss from a rose on the grave Ooh, the more I get a few strangers it feels, yeah Now that your rose is in bloom A light hits the gloom on the grave Ooh, the more I get a few strangers it feels, yeah So much she is喜欢, yeah